Ei, gente bonita! Olha aqui onde que tá a minha Rita hoje, pra rua. Vocês não sabem que lugar é esse. Aqui chama Prafa do Caixara. Eu vim passear aqui hoje com a mulher, com a amiga minha, com a mãe. E nós tá aqui. O Pessoal, antes de eu começar, né, já falar e contar as coisas, deixa eu já aproveitar e falar logo da Rita Brinerotti. Que ela é atriz, contadora de história, professora de arte e a FUNDAC, que é a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. Que manda esse povo, o povo de Deus, pra vir entreter vocês. Aí vocês vão lá naquele negócio de YouTube, clica lá nas oficinas culturais. Depois clica em vídeo. Ah, vocês não vão nem acreditar. Oi, começa a aparecer, aparecer, aparecer. Aí a molecada fala, rola pra cima! Rola pra cima. E o povo aparecendo, aparecendo, aparecendo. Oi, filho! Vocês aprendem dançar, aprendem tocar, fazer artesanato, aprendem até que não é preciso. O povo que conta a história, as mulheres que ensinam a língua dos outros. Porque eu falo pro Leco Borba, eu falo Leco Borba. Nós não sabemos nem falar a nossa língua, que é português. As mulheres pegam aquelas letrinhas daquelas línguas do povo dos outros e quer vestir aquela roupinha de língua nossa. Vocês já viram? Que vocês estão vendo aquele filme na divisão? E o povo falando aquelas coisas de língua deles lá. E as letrinhas vestidas em português, vai tudo parecendo embaixo. É porque vocês não prenderam inglês com as professoras da FUNAC. Senão, não precisava ficar que nem nós, eu e o Leco Borba, com aquela cara de poesagem. Bom, eu vim contar um negócio pra vocês hoje, gente. Um caos, um fato suicidito que aconteceu lá pra aqueles prédios onde nós morávamos. Esse caos que eu vou contar é pra vocês verem o que é a fé. Quando nós falamos que a pessoa tem que ter fé, que não pode ser um povo de pouca fé, vocês não querem digitar. Tinha um padre que lá na 15 Rebentão, eles fizeram uma capelinha, sabe? Era a capelinha de Nosso Senhor de Amparo. E aí, assim, cada 15 dias, uma vez, um mês, o padre ia na capelinha, rezar uma missa, aí juntava com as crianças que tinham nascido ali pra roça, que tava tudo, sim, batizava, batizava. Às vezes, era algum povo que queria casar, porque não era que nessas igrejas que tem, que é igreja matriz, que é, como é que fala a outra, que é catedral, né? Todo dia, toda hora que você vai lá, tem padre. Não. Lá no Rebentão, o padre ia, assim, de quando em quando. Bom. E aí, vocês sabem que nesses lugares, sempre tem gente doente, principalmente os veis, né? O velho é um bicho danado pra ficar doente, não é mesmo? Criança, né? E aí, o que é que o padre fazia? Ele era tão bom, esse padre, mas ele era tão bom, que a padroeira da capelinha, que era Nosso Senhor de Amparo, acho que gostava demais dele. Ela tinha, assim, uma simpatia por aquele padre. Porque o padre ia, filha, cantava água benta lá da capelinha, fazia aquelas orações, dê aquelas preces, passava a mão naquela cumbuca, filha, cheia de água benta. E olhava pra cima, com aqueles oi deles, né? Olhava, aí Nosso Senhor de Amparo, que benção essa água, isso aqui. E saía, filha, com aquele trem cheio de água benta. Ia pra casa do povo, pra roça, visitava um doente, outro doente, as crianças, às vezes até criação. Aqueles alimar que tava tudo doente, alimar que tinha bicheira, olha, você vê, menino, o padre, menino, ia com aquela água, e rezava, e tá com esse povo, tudo curava, eles tinham uma fé nesse homem, que vocês não imaginam. mas vocês veem o que é que o diabo atenta. Quando é uma vez, menino, que esse padre apareceu pra lá, pra aquelas nossas bandas, que era a época dele fazer a missa na capelinha, tinha uma mulher doente, mas tinha uma mulher doente, mas doente, 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 que essa mulher tava pronta pra morrer. correram avisar ele, falaram assim, padre, pelo amor de Nossa Senhora, a mulher tá aqui, já tá morrendo, esperando a água benta. Ele catou a menina vazinha dele, lá com aquelas coisas de oração, aí virado pra cima, pediu passando, passou a mão na água benta, falou, agora vou lá curar a mulher que tá morrendo, né? E aí joga a água benta na mulher, e reza, a mulher não ia morrer nada. Minha filha, que esse padre tá indo, e a mulher morava lá, pra um fim de mundo, aquele triozinho pro meio do pasto, a casa da mulher, ela lá no pé da serra. Sabe aquele povo que mora lá no tarde pé da serra? O padre não escorregou, porque tinha uma pedra, menino, no caminho, tinha uma pedra no caminho, no meio do caminho, tinha uma pedra, o homem tropeçou na pedra, pá, caiu, a vazia com água benta, esparramou tudo pro chão, acabou. Esse homem, sentado no meio do caminho, só teve vontade de chorar, porque derramou tudo, a água benta, e a mulher lá esperando, e ele falou, olha que, em nome de Deus, eu vou dar um jeito. Saiu, andando, que aquilo ele falou, que as lágrimas dele escorriam, pra cara fora, porque ele achava, que não ia poder mais salvar, a mulher doente, né? Olha lá na frente, assim, aqueles coxos de beber água, que os alimar bebem, vaca, cavalo, boi, essas coisas, ele falou, em nome de Deus, pegou a vazinha dele, tava vazia, e não sobrou uma gota, encheu, fica a água do coxo, da vaca, bebê. Aquilo, aquele coxo, tava até verde, de limão, passou a mão, foi bater lá na cara da mulher, a da moribunda, a moribunda, a mulher que tá olhando, fazia a cara de moribunda, e ele levou a água do coxo, ou da vaca, chegou lá, rezou, fez umas versos, que, negou a adoração, passou a mão na canequinha da véia, botou aquela água, falou pra véia, você bebe essa água, em nome de Deus, a véia, ó, gut, 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 bebeu tudo, que não sobrou nada, agora, pergunto, eu respondo, eu sei, a véia morreu? Pois acho que aquela véia, tá viva até hoje, isso é coisa que já vai, mas não sei de quantos anos, acho que é uma véia, que vai ficar interna, vai morrer nunca mais, a véia que bebeu a água, do coxo da vaca, mas o que que era? A fé, vocês já ouviu falar que a fé, ela move montanha? Pois a água benta do homem caiu, ficou esparramada lá pra estrada, a véia bebeu na canequinha dela, a água do coxo da vaca, a água do coxo da vaca, e a fé em Nossa Senhora de um par, era tanta, mas tanta, sarou, tá vendo? então vocês aprendem a ter fé, aprendem a confiar em Deus, que ninguém é peru pra morrer na vespa, e a hora que vocês estiverem doentes, vocês fazem que nem o padre, viram seus olhos pra cima, sim, faz oração, faz um negócio de benzimento, e se você tiver merecimento, e se foda a vontade de Deus, você morre, tá bom? Era esse o caos que eu ia contar pra vocês hoje, pra vocês aprenderem que tem que ter fé, pra vocês aprenderem que tem que confiar em Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo e na Virgem Maria, e tenham dito. Eu volto até a hora, gente!